Quero vê-la sorrir, quero, quero ver-la cantar, quero ver esse povo, ovo, 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 Quanto menor em casa com a garrafa transparente Um, um, balançou, a brisa sucre o palmente Garrafa caindo chão e eu estou comendo do pente Um, um, balançou, a brisa sucre o palmente Garrafa caindo chão e eu estou comendo do pente Um, um, balançou, a brisa sucre o palmente Garrafa caindo chão e eu estou comendo do pente Quero ver a sua vida, quero ver a sua vida Quero ver a sua vida, quero ver a sua vida Quero ver a sua vida, quero ver a sua vida